Pika-chi-pi-katu-pika-chuu Pika-chi-pi-katu-pika-chuu Pika-pika-pi-katu-pika-chuu Pika-pika-pi-katu-pika-chuu Pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika Alô? Amor, fala comigo Tá um por cento O que, seu bateria? Não, é minha vontade de falar contigo a mãe que que qual é o amor é vermelho Cauã então toma aqui meu boletinho cheio de amor a Fernanda não comeu não não acredito é um absurdo ela não comeu mamão não acredito eu quero de você começar com a letra D distócia peraí como assim tu me chamou de ex logo eu que nunca nem te assumi